Pergunta como nós é desse jeito Sabe como? Mas eu mudo Deus E se nós não valemos nada Se nós não valemos nada Tipo assim, nada, nada, nada Mas só valeu aquilo que não dobra no Desculpa pela corda rosa da noite Só vando nessa noite, ela bora aqui Desculpa pela luz que medo, logo pode Essa luz é do menino que não valeu Abreta coisa que ela borde a cabeça Luz que trinta, quer menor até preguiça Luz que brinca, quer ver se isso fosse pincar É ficção de fã, eu Mas eu tô do calmo, quando eu fui destruído Mas ela não tô do calmo, quando eu vi se eu subindo Nós estamos com os erros Se erro não é professor Como que aprende com erro? Como que fala que agora tá cedo Um pequeno deslize, tá tarde demais Eu não olho pra trás Não me ocupa demais Eu já jogo a minha carta Assim, assim Pergunta do meu jeito, como eu falei Assim, 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 assim Pergunta do meu jeito, como eu falei Assim, 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 assim Pergunta do meu jeito, como eu falei Assim, 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 assim Pergunta do meu jeito, como eu falei Sabe como? Hoje Assim, 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 assim Assim, assim, assim Vai zamba dinheiro Vai zamba dinheiro Assim, 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 assim Pergunta se nasceu desse jeito Sabe como? Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim, assim Pergunta se nasceu desse jeito Sabe como? Assim, assim, assim Ei manjinho Tá bom? Bicho do dog Tralha Bicho do dog Italia Dog Italia Ha Dog Italia Quer mandar um corte? Vai lá no Babiaria do dog Italia Aquele Italia com a bela Bum Bum Te deixa no nível Fala aí, mostra ali, mostra aí É do Swartz, é do Swartz Ai credo Deus que me livre Deus que abençoe Você joga algum jogo, mano? Eu jogo CSGol só Só Foi mal